Antes, tarde do que nunca, estamos de volta com mais esse podcast criado por este que está ao meu lado para ouvir histórias de empreendedores, gestores, líderes, pessoas que inspiram, inspiram, inspiradores, né Rafa? Inspiradores, sim. Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal Real Rafa Silva aí do YouTube, aciona a sineta para ser notificado quando novas entrevistas foram publicadas aqui, já adianto, é sempre terça e quinta-feira às 19h, 7h da noite. Toda terça e quinta é uma estreia. Exatamente. E siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify para ouvir Lavando Louça, no carro, viajando. Eu adoro sair escutando. É que eu lavo louça, né? Então daí eu ouço. Poxa, não fala isso, cara. Fiquei com pena no Poxa. Tô ligado, tô ligado. Não, cara, tu tem que defender o machismo, cara. O feminismo tá crescendo demais. Caramba. Minha cara. Não tá vendo errado, tá? Não coça o olho, são dois mesmos, tá? Muito parecidos. Pessoal, rapidamente eu vou falar da ProAway, uma das maiores escolas que apoia esse projeto. Obrigado demais à ProAway, uma das maiores escolas de tecnologia, na minha opinião, do planeta. Pai e mãe do Entra21, um projeto que já formou mais de 6 mil desenvolvedores e só esse ano vai formar de forma gratuita 1.500 desenvolvedores estadualmente. Então se você quer mudar a sua vida, tá procurando algo e não conhece tecnologia, conversa com o pessoal da ProAway que eu acho que você vai gostar demais. Obrigado à Nayara, ao Guilherme, ao Sérgio, a todo mundo da ProAway que apoia há tanto tempo esse projeto. Também a Isidoro Automóveis, que é uma empresa com quase 40 anos, que tá aqui em Blumenau hoje com lojas em Itajaí, Navegantes e Jaraguá. Obrigado ao Fernando. A oitava maior loja do Brasil em meio de 44 mil lojas. Obrigado demais ao Fernando, falei já sobre o Fernando, falei da Dona Eli, do seu Isidoro, do Michael e do Beto. Se você quer vender ou se você quer comprar, conversa com esse pessoal antes de tomar uma decisão, conversa com eles. É péssima a localização, é lá na 470, mas liga, entra, manda um WhatsApp, conversa com eles, que eu acho que é muito importante. Liga que eles dão dica de que horário melhor ir pra lá. O Waze também faz isso, tu põe no Waze e ele vai te dizer o melhor horário pra ir 470. O Waze vai responder, nenhum. Obrigado também à Premiere Soft do Rodrigo, do JP. O Rodrigo que esteve aqui, se quiser escutar um pouquinho da história da Premiere Soft, vai lá atrás e escuta, porque é muito legal. Se eu não me engano, é a primeira ou a segunda melhor empresa de tecnologia pra se trabalhar no Brasil. Então, se você quer trabalhar com empresa de tecnologia, conversa com a Premiere Soft. E se você quer um software, um aplicativo ou um dev pra chamar de seu, também conversa com eles, que eles são especialistas. Dev é desenvolvedor, caso você não saiba. Enfim, a gente tem que traduzir o que o Rafael fala aqui. Ufa! Falamos de todos. Quem é que tá aqui, cara? Inclusive, no podcast anterior, episódio anterior, o Arturo citou os dois daqui, falou muito mal. Então, agora a gente trouxe eles pra poder falar mal do Arturo. A gente quer ver o fogo pegar. Exatamente. A gente quer saber tudo. Marcos e Sérgio Belicanta, ambos da Habitat, construtora aqui de Blumenau. Aliás, Belicanta os dois, né? São irmãos, vocês? Parece. Gêmeos, né? Óbvio, né? Não tem nem dúvida, né? Dupla de dois aí. Sérgio e Marcos, pra não perder. O de barba é o Marcos, o sem barba é o Sérgio. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo. Obrigado aí pelo convite. Adoro demais o trabalho de vocês. Que bom. Acho fantástico aí as entrevistas que vocês fazem. Acho que trazer empreendedorismo, falar um pouco de empreendedorismo é uma necessidade. De verdade, né? Não fantasiado, né? De verdade. Empreendedorismo raiz. Quando a gente fala em inspirar, não é. A gente fala brincando, mas é isso. No fim das contas, é isso. Acho que todo mundo merece saber um pouco mais de tudo pra poder tomar decisão. E a gente recebe, às vezes, isso de uma forma muito longe, né? Então, ah, o cara lá de São Paulo que montou um negócio. E a gente tem tanto exemplo legal aqui. Aqui a gente encontra as pessoas na Rua 15, né? Então, pô, o cara ali que montou aquele negócio, ouve Habitat ali, pô, caraca, é aquele cara daquela construtora. Então, na minha opinião, é totalmente diferente, né? É, e as pessoas, assim, a gente de vez em quando faz uma palestra, apresenta e tal, e depois eles entram em contato. Olha, tô querendo montar uma incorporadora, tô querendo um negócio, quero uma dica. Enfim, a gente tá sempre trocando experiências. Acho que é fundamental, principalmente quando você tá montando um negócio, ter alguém com quem conversar, né? E vamos começar por aí. Existe isso dentro dessa área de construtora? Geralmente, essa abertura, esse mercado de vocês tem isso? Não existia. No episódio anterior, o Arturo falou e lembrou da união do pessoal da gastronomia aqui em Blumenau. É muito unido, eles têm grupo de WhatsApp, eles trocam informação, precisa de um equipamento, precisa de pessoal. Acontece isso na construção civil hoje? Assim, a gente tem o sindicato, né? O Sinduscom, hoje eu estou presidente. Ele é presidente, exato. O Sinduscom, e a gente tem, efetivamente, uma excelente relação entre todos os consultores. A gente troca figurinha, efetivamente. Funciona como deveria funcionar no caso do Sindicato? Funciona, a gente troca, um liga pro outro, se ajuda, né? Eu acho que realmente a gente tem isso dentro do sindicato hoje, é algo, eu não sei como é que era no passado, eu tô no sindicato há uns 10 anos, mais ou menos, mas realmente eu acho que é um ponto super importante, a gente poder debater abertamente dos problemas e se ajudar, né? Eu acho que todo mundo ganha, a cidade ganha, os empreendedores ganham, e a gente tem o pessoal mais novo que também procura. Isso que eu ia dizer, porque tem muita, a gente até comentou no episódio anterior também, tem muita gente que de 10, 15 anos pra cá começou a investir em construção civil como um negócio paralelo, tipo, sobrou uma grana, vou lá, vou construir umas casas geminadas aí pra vender e tal. Esse pessoal recorre ao sindicato também, de alguma forma? Não, aí esse pessoal menor, digamos assim, eles estão dentro da CIB, tem um núcleo dentro da CIB, né, de construtoras menores da associação empresarial, né? Então lá, o Sinduscom hoje congrega principalmente as maiores construtoras, os pequenos muitas vezes não estão associados, né? Alguns, eventualmente, os mais organizados, eles se associam ao Sinduscom. Até porque o negócio, geralmente pra eles é paralelo, não é um negócio oficial, talvez, então eles não vê essa... É, e o Sinduscom é muito um debate com o órgão público, né? A gente debate muita política pública, então tem a questão de se ajudar, mas as empresas já são mais ou menos estruturadas, ou estruturadas, são as mais estruturadas da cidade, então no final das contas, digamos, os problemas, eles são pontuais e a gente acaba trocando figurinhas, são problemas transversais, não são problemas específicos, né? A gente acaba não tratando problemas específicos e tem muita questão, tanto da relação capital-trabalho, né? Com a relação com os trabalhadores, a gente tem o Seconci, que cuida da saúde e da segurança dos trabalhadores, que é associada, digamos, vinculada ao Sinduscom, e a gente tem todo o relacionamento com o poder público, né? Secretarias, caminharadores... Eu acho que é uma das maiores importâncias, né? Poder conversar e bater e debater os problemas, e principalmente essa asfixia, às vezes, de um projeto... Eu não sei quanto tempo leva um projeto pra aprovar. Depende do caso, né? É pra mentir aqui ou é pra falar a verdade? Não, porque o Arturo, falando de novo no Arturo... Tá aqui, acompanhando a nossa entrevista, ele disse que, por exemplo, no caso do Pátio Teodoro, ele demorou oito meses, né? E eu falei, pô, foi rápido ainda, rapaz, porque eu tô sabendo de gente que demora muito mais, e ainda mais quando é prédio, quando é alguma coisa maior. Os projetos são razoavelmente longos, depende do... Claro, cada projeto é um projeto, mas você tem hoje a questão, digamos, pura e simples da parte de arquitetura, mas você tem todas as questões ambientais, enfim, depois incorporação e assim vai. Então, nossa conta normal é em torno de dois anos hoje, mais ou menos isso. Todo projeto que a gente quer lançar... Eu ouço isso desde que, meu Deus, desde que eu comecei a trabalhar com jornalismo, assim, né? E foi em 70... Nossa, em 70... Eu fui assessor de imprensa da CIP faz quase 20 anos e, cara, o papo era esse, sabe? A demora de abrir uma empresa, a demora de construir a burocracia, que é o fato de que o projeto tramita primeiro no lugar, depois no outro, em vez de tramitar em paralelo. Ou seja, pouco se evoluiu nesse sentido, né? Pelo que a gente percebe. Na verdade, sim. A legislação... Cada ano que passa, a gente tem mais legislação para vencer. Então, às vezes, o processo, eles melhoram, digamos, fica mais rápido aquela pequena etapa. Sim. Só que aí você adiciona duas outras etapas e aí você tem que vencer uma para conseguir vencer as outras e assim por diante. Então, ao longo do tempo, ele realmente fica um processo muito longo, muito longo. Tem projetos aí que levei um ano e meio só para conseguir uma retificação de tubulação, para depois levar mais dois anos para licenciamento ambiental, para poder passar a tubulação onde estava aprovado o projeto e assim a coisa vai. Enfim... Isso que houve alguma evolução, né? Em relação à licença ambiental, principalmente, né? Porque hoje parece que não há tanta burocracia, é mais fácil conseguir, é mais rápido, né? Tem uma agilidade maior ali. É, tem uma questão que é autodeclaratória, né? Isso, exatamente. Então, isso aí simplificou, principalmente pegou os projetos menores e aí liberou tempo para os analistas cuidarem dos maiores projetos, basicamente isso, né? Entendi. Mas, assim, até para dizer sobre essa questão da burocracia, porque isso não é uma questão específica de Blumenau, né? Isso, outras cidades, é a mesma coisa, o litoral é a mesma coisa. A gente tem conversado com o Poder Público e a gente tem uma escuta hoje, né? Com o secretário Eder e o próprio prefeito para digitalizar. Então, cada vez mais, hoje, essa questão, por exemplo, de passar um processo, passar outro e depois outro, então, sequencial, né? A gente está conversando justamente para tentar colocar tudo ao mesmo tempo e receber o alvará de construção no final do processo. Então, você... O que vincula todas as licenças é o alvará de construção e aí a gente começa a andar. Claro que são conversas, a gente sabe que o Estado, ele existe, ele está lá, então, existem feudos dentro da própria prefeitura, você tem que vencer resistências internas, mas, pelo menos, eu diria assim, por parte das lideranças hoje, eles estão conscientes disso e estão tentando melhorar, né? Eu acho que é um... Eu queria deixar aqui o recado para a prefeitura. É, vamos parar de falar de política e vamos começar do começo. De onde é que saiu isso? Como é que vocês começam a trabalhar com construtora? De onde é que chamou a atenção? Qual foi a inspiração? Vocês são daqui de Blumenau? São, né? Nós chamamos do Santo Antônio. Do Santo Antônio. Todo mundo é do Santo Antônio, é brincadeira, né? Está chamando a sua sala inteira, né? Cara, eu fui lá na lista de chamada. Eu falei com o Brás, que está lá ainda. Está lá. Brás, me manda a lista de chamada aí, vamos chamar essa galera. Nós temos uma história do Brás. Uma vez a gente chegou e encontrou ele na rua, ele não mudou, né? Depois de 40 anos, ele continua igual. Aí, ô Brás, tudo bem? Ele olhou para a gente, quem são, né? Ah, Billy canta. Eram três. E eu acho que é só isso. Eu pedi Brás, enumera os dos piores para os melhores. Até agora só vem os piores. Todo empreendedor. O que foi expulso, o que foi expulso. A gente teve a menina do... A Carla Falquetti. A primeira coisa que ela sentou aqui falou no microfone. Eu já fui expulso do Santo Antônio. Nós não fomos expulsos. Como é que começou essa história aí de construir? Cara, assim, a gente morou fora quando adolescente, né? Fora onde? Na Espanha. A gente morou na Espanha há três anos, fizemos o segundo grau lá, na verdade. E aí, enfim, a gente ficou com essa sementinha plantada na gente. Gente, então, meu pai foi para lá pela Hering. Vocês foram... A família foi para a Hering. Todo mundo. Meu pai trabalhava na Hering. E ele foi transferido para a Espanha, né? Legal. Foi lá dirigir a Espanha. A Hering na Espanha. E aí... Como é que foi isso para vocês? Para nós foi um baita experiência, né? Porque... Mas vocês concordaram com isso? Vocês eram adolescentes, né? Acho que já tinham uma maturidade. Não era criança, porque criança é mais complicado. Porque tem uns amiguinhos, aquela coisa e tal. Enfim. Ele sempre quis, na verdade, né? Isso a gente... Era uma conversa interna, familiar de... Ele queria construir um barco. Ele era amigo do Chile, mas velejava junto. Então, ó... E, claro, fica aquela semente. Mas não deu certo. Ele viu que o caminho era outro. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Espanha. E, evidentemente, todo mundo topou. Então, para a gente foi uma excelente experiência. E aí abre a cabeça, né? Para coisas diferentes. Qual cidade? Quantos anos? Badajoz. Nós tínhamos dos 14 aos 17. Dos 14 aos 17. Na verdade, concluímos a oitava série aqui, na época. E fizemos o segundo grau lá, basicamente. Qual era a cidade? Badajoz. Badajoz. Fica entre Madri e Lisboa. Se você passar uma linha reta entre as duas. Bem na fronteira com Portugal. Mas do lado da Espanha. Ficava 6 quilômetros. E aí, basicamente, meu pai queria voltar para o Brasil. Ele falou... Molecada, vocês já são adultos. Se vocês quiserem voltar, volta. Se quiser ficar, fica. E a gente, inocentemente, falou... Ah, Brasil e Espanha é tudo igual. Vamos voltar para o Brasil. É mesmo? É verdade. É assim, igual ou parecido, pelo menos. Não era bem. Mas para nós, obviamente, a percepção na época... Claro, adolescente, né? Latinos, né? Latinos, são todos os latinos. Assim, não é maravilhoso, mas tem... Se a sua parte boa, tem em todo lugar. Se a sua parte boa, se a sua parte ruim. Um monte de coisa, né? Mas aí, ficamos com essa semente. A gente voltou para cá. Acabamos começando a faculdade. Assim que a gente entrou na faculdade, lembra uma vez? Eu e o Marcos se ligamos logo no começo. Falamos assim, cara, acho que nós vamos embora. E foi mais ou menos isso. E a gente não é de desistir das coisas que a gente começa. Então, a gente começou, mas já com o plano de sair. Então, fizemos a faculdade para vencer a etapa da universidade, mas já com o plano de sair. Então, eu passei a faculdade inteira planejando ir embora. E o Marcos, a mesma história, né? Então, eu acabei, depois que eu terminei a faculdade, acabei indo para a Inglaterra. E aí, trabalhei lá cinco anos. E aí, trabalhei na área de arquitetura. Eu me formei arquiteto na UFSC, né? Na UFSC. E o Marcos se formou... Engenheiro mecânico. Mecânico. Não civil. Eu achei que era civil. Por quê? Porque na época... Por que eu escolhi? Primeiro, a gente está voltando... Mecânica era referência na UFSC. Primeiro, né? Meu Deus, a melhor faculdade de engenharia mecânica da América Latina. A gente está voltando da Espanha. Eu sabia que queria engenharia, mas não sabia o quê. E a melhor engenharia federal, na época, era engenharia mecânica. Então, eu falei, vou fazer mecânica, é uma boa faculdade. Depois a gente vê. E aí, as coisas acabaram. Você entra e aí eu comecei laboratório. Conheci os professores, queria um relacionamento. E aí, também abriu porta para ir embora. De novo, morei oito anos na França. Então, as portas se abrem por uma boa faculdade. Isso. Aí, lá na Inglaterra, enfim, comecei trabalhando como arquiteto. Lá, as carreiras são super estruturadas, diferentemente do Brasil. Você começa como arquiteto júnior, depois vira arquiteto, depois vira arquiteto sênior, associado. E assim vai. Enfim, é uma carreira com 10, 12, digamos, níveis. E eu olhei isso aí, eu achei que era muito devagar. E eu falei, pô, eu não quero ficar 20 anos esperando para chegar arquiteto sênior, ou seja lá o que for. Vocês estão reclamando dos jovens de hoje. A gente fala mal. Mas aí, eu entendi que, cara, enfim, a gente sempre gostou do desafio. Acho que a nossa vida é movida a desafio, não é verdade? Então, eu sempre olhava, onde é que tem o maior desafio? E pelo fato da gente buscar os desafios, é que, digamos, vinha o reconhecimento também. Então, uma, era como se fosse degraus da escada que você vai galgando, sem saber exatamente qual que é o próximo passo, mas certamente numa direção muito mais rápida do que talvez fosse a direção tradicional. Então, eu comecei lá como arquiteto júnior, aparecia a oportunidade de ir lá, sentar com os caras sênior para negociar, para discutir projeto, enfim. Falava, cara, eu vou. E assim, a coisa ia. E aí, no começo mesmo, eu já falava inglês, mas não, digamos, proficiente, né? E no nível, digamos, técnico, né? Mas, cara, botava a cara para bater e ia para frente. Até porque é bem audacioso, né? Tipo, tu sair daqui, vocês estão falando de uma forma muito simples, né? A gente foi para a Inglaterra, tu falou... Cara, mas principalmente na época não era uma coisa assim tão simples, né? E começar uma carreira fora ainda, menos simples ainda. Uma coisa é tu ir lá para lavar louça, né? Outra coisa é tu ir lá para ser arquiteto. Então, como é que começa isso? Onde é que surgiu essa... Cara, assim, ó, eu vou começar do começo... Tu se inscreveu ou... Na época não tinha LinkedIn para te mandar? Não, o que tinha... Assim, o que aconteceu? Já na... Pumô, eu trabalhava bastante já na época da faculdade, porque para mim a faculdade era cumprir uma etapa, não era o meu objetivo de vida, né? Então, eu já trabalhava bastante, mas eu lembro que eu cheguei para os professores, eu já tinha definido que era a Inglaterra que eu queria ir, porque os grandes escritórios de arquitetura da época eram lá, estavam lá, Richard Rogers, Norman Foster, enfim. E eu falava, pô, quero ir trabalhar para esses caras e tal. No final, a vida tomou um caminho totalmente diferente, mas... Ele virou construtor. Em plumenal, de volta em casa, né? Mas o... E aí, basicamente, eu fui falar com os professores da faculdade, lá da universidade na Federal, e eles basicamente falaram, cara, eu não consigo arranjar nada para ti. E eu falava, pô, só me consegue com aquele CZW, G, sei lá o quê, que era o escritório, que a professora, inclusive, tinha feito o doutorado, o cara era da banca. E eu sabia. Ela falou, não, eu não consigo, não posso escrever, não vou fazer recomendação. Eu falei, ok, beleza. Aí, eu fui mesmo assim. Eu tinha juntado uma grana, cara, e eu falei, eu vou e vou ver o quê? Nós temos passaporte italiano, né? Então, isso facilita, evidentemente, não estava ilegal. E aí, cheguei lá e eu entrei no equivalente ao IAB de lá, que é o RIBA, né? E peguei a lista de 100 escritórios e mandei o meu currículo para 100. Foi para lá sem saber o que ia fazer direito, na realidade. Não, exatamente. Mandei meu currículo para 100 escritórios. E, cara, não vinha nada. Aí, até, eu trabalhei duas semanas no McDonald's, porque eu não sou de desistir. Embora tenha pensado em desistir, porque eu tinha emprego em dois escritórios aqui em Florianópolis, na época, que eram os dois principais escritórios. Eu falei, cara, não vou desistir. Estava tudo certo aqui, né? Estava tudo certo. Estava tudo certo. E eu falei, não vou desistir, não sou de desistir. E aí, eu entrei e nisso consegui. Aí, eu descobri. Porque o que acontece? A Inglaterra, diferentemente do Brasil, aqui é muito por indicação, né? Sim. Lá, você não manda o currículo direto. Você vai em uma agência de emprego. Só que eu não sabia disso. Então, até eu descobrir que o sistema de contratação era através de uma agência de emprego, demorou, né? Porque, enfim, a hora que eu descobri isso aí, e, em seguida, eu consegui o primeiro emprego. Entendi. Que era no Raio que os partam. Eu pegava o metrô, ia até a última estação, pegava o ônibus, andava mais um pouco, e depois eu andava a pé mais uns 10, 15 minutos. Então, eu levava duas horas para ir, duas horas para voltar todos os dias. Caraca. Só que você vai, faz o trabalho a primeira vez, o segundo trabalho... Lá eles têm, tipo, part-time ou job específico, né? E aí, basicamente, eu fiz o primeiro trabalho, e esse cara já me ofereceu para trabalhar full-time, para ser empregado, digamos, definitivo dele. E eu falei, cara, não quero, porque eu quero outras coisas para mim. Também fiquei... Outras experiências. Indeciso na época, porque era uma decisão do tipo, ok, agora eu tenho uma oferta de emprego e eu vou rejeitar. Sim. Mas, cara, mais uma vez, eu vou para o desafio, entendeu? E aí, basicamente, com isso, eu consegui, em vez de ser zona 6 de Londres, eu fui para a zona 3, que era para fazer o projeto... Ele foi promovido. Isso. Ele foi promovido para a zona 3. Porque aí, o que acontece? O empregador, o agência de emprego fala com o empregador, ele pergunta como é que é esse cara. Ele fala, ah, o cara entrega. Ah, beleza. Então, eu vou botar um cliente um pouco menos pior que você. Aí ele vai para o... Entendeu? Ah, claro, vai subindo uma escada. Vai subindo, porque quem faz a tua avaliação, digamos, tem que lembrar que a agência de emprego, quem paga eles é o empregador, né? Lógico. São os escritórios. Então, se ele manda cara ruim, tu não volta a contratar com os caras, entendeu? Então, eles vão fazendo seleção. Pega o pequenininho, depois eu fui para um menos, um pouquinho maior, depois foi... E aí, no final, eu estava trabalhando em uma empresa de 150 arquitetos, era um escritório grande. Ah, que animal. E, enfim, ali, cara, surgiu... Quanto tempo depois, tu lembra? Foi rápido. É? É, eu em 7, 8 meses, eu já estava... Já foi, é. Em 7, 8 meses estava assim. Então, enfim, mas não vou me estender aqui, porque o tempo está passando. Não, 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 pode se estender. Mas, basicamente, isso aí. Aí, para acelerar toda a história, para concluir... É porque tinha uma... A Maria botou os 20 minutos aqui, ele está querendo dizer, não precisa acelerar. Não, não, é que eu sei que a história é longa, nem falamos da empresa ainda. É normal, é praxe. Mas aí, só para contar rapidamente, o que aconteceu? Eu, acelerando a história, basicamente, comecei a assumir responsabilidades. Eu fui sair de arquiteto, como eu falei que eu queria acelerar. Saí de arquiteto, fui para Project Management, que é gerenciamento de projetos, que era para eu sentar já com o chefe. Dali, eu virei Construction Management, que era fazer a gestão de construção. Então, daí, depois vai vir a consultora, que foi da onde surgiu a pergunta. E dali, o cara com quem eu trabalhava estava abrindo o escritório em Dubai e eu fui lá para ser o diretor da empresa em Dubai. Que ano que era isso? 2007. Poxa, Dubai era incipiente, não existia. Incipiente, curso para Dubai, então, depois... Foi. Aí, eu fiquei seis meses, mas aquilo não era o que eu queria, eu queria montar meu negócio. Eu já tinha até pedido demissão e vindo para o Brasil em 2006, que eu já estava decidido... O sonho da gente abrir um negócio junto já rodava desde 2003 ou 2004. Então, a gente já falava, cara, passamos por várias... Enfim, e aí, basicamente, fui para Dubai... Só para pegar essa fotografia de Dubai, quando tu chegou em Dubai, o que era Dubai? Só para a galera se cuidar. O Burge estava em construção. Porque hoje todo mundo fala de Dubai, mas antigamente... Ele estava acontecendo. Obviamente, Dubai, depois ele se posicionou. Talvez ele, no Brasil, não aparecesse tanto, ele já era algo que estava acontecendo na Europa. Vamos dizer assim. Já chamava atenção na Europa. Já. Tanto que o cara que era o dono do escritório, ele tinha ido para lá de férias. Ele comprou um apartamento lá e aí ele falou, cara, aqui tem uma oportunidade. Sim, imagina. Então, montou. E hoje o escritório lá que eu comecei, digamos assim, hoje ele atua na Arábia Saudita, está indo até para o Kenyan. Enfim, eles estão atuando em toda a Ásia ali, Oriente Médio e essas coisas todas. Então, enfim. Aí, disso aí, eu pedi demissão. Eu falei, cara, quero montar minha consultora. Na verdade, não era isso. Na verdade, eu falei assim, eu quero montar cinco empresas. Eu achava que era fácil. É cabala isso? O que é o número mágico? Não, porque eu falava, vou trazer tecnologia e usar casas pré-fabricadas. Mas isso aqui no Brasil, não é? No Brasil. É facílimo abrir cinco negócios. É, bem fácil. Por isso que eu vim para a empresa. Mais ou menos isso. E aí, eu voltei. E nisso, o Marcos pega o gancho e... Tá, mas o Marcos estava na França nessa época. Eu estava na França. Foi fazer o que na França? Não, eu fui fazer o estágio de final de curso, de engenharia e acabei ficando. O teu professor te indicou? Isso. Ele me indicou. Então, eu fui num caminho estruturado. Entendi. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá... Não foi um ralo que nem indo lá. Quando eu cheguei lá, o primeiro dia, enfim. Quando a gente chega, tudo é novo. Eu não falava francês. Aquela história. Achei que ia me virar no inglês. Os caras também não falam tanto assim. Não falam inglês. Muito pelo contrário. Odeio o inglês. Muito pelo contrário. E aí, eu cheguei e fui até Guiancur, que era o centro tecnológico da Renault. Era o grande centro tecnológico. Mais 10 mil engenheiros. E aí, eu chego lá. Enfim, nem sabia como ir. O cara anda. É um negócio monstro, assim. Inverno, fio pra caramba. Eu cheguei lá. Vim fazer o estágio. Aí, chega o cara que era pra ser meu chefe e fala assim, mas ele não está te esperando. Como assim? Eu falei, como assim? Não, a gente mandou mensagem pro Brasil, pro teu professor confirmar. Ele falou que ele não respondeu. A gente não sabia que você vinha. Pô, você não acredita. Aí, falou, mas tudo certo, não tem problema, volta daqui uma semana. Aí, eu fui. Uma semana, o que eu vou fazer durante uma semana? Não é férias, não é uma semana. Vou voltar pro Brasil e volto daqui no sábado. E acho legal que, assim, no Brasil, a gente sempre ia dar um jeitinho. Sim. Tipo, não, já fica aqui, já vai dar aquele lado. Não, volta daqui uma semana, vai se preparar pra ti. É, não pode entrar. Enfim, é super rígido, assim, porque tem áreas confidenciais, é hiperestruturado o negócio. Então, só que assim, quando eu fui, eu fui só com passagem de ida e mil dólares. É o que eu tinha. Então, tipo, eu tinha que viver o mês, eu sabia que eu tinha que passar o mês com isso aí e, cara, eu tinha que me virar. Mas aí, aí tinha que achar um lugar pra morar, enfim, né? Aí as coisas começam, né? Parece que é fácil quando o cara chega, mas ele tem que se virar. Aí eu entrei, acabei fazendo o estágio. Nisso, me ligou um amigo meu que estava nos Estados Unidos, mandou um e-mail dizendo que estava indo pra França fazer um mestrado. Eu já sabia que eu queria ficar. Ele ia fazer um mestrado no Instituto Francês do Petróleo. Ele falou, pô, legal, o que é isso? Aí a gente se informou lá com o pessoal. Ele falou, pô, é um puta instituto. Ele é bancado pelas montadoras, né? Na França e pela indústria do petróleo. Então, ela é bem específica, assim, direcionada. Beleza, fechava, né? Eu coloquei o meu dossiê ali, dia 15 de maio eu estava lá preenchendo. Fiquei sabendo, dia 13 mais ou menos. Dia 15 eu preenchi. Acabei sendo aceito. Tem um processo seletivo, tem que passar entrevista e tal. E aí eu entrei no mestrado, basicamente, né? Fiquei dois anos. Aí nisso que eu entrei no mestrado, a Renan me ligou. Falou, você não quer fazer um... A pontissagem que eles chamam. Então, é aprendizado. Você passa três meses trabalhando, três meses estudando, três meses... E você fica assim, em vez de fazer durante 12 meses, você faz em dois anos. Só que uma parte na indústria e uma parte no trabalho. Ok? Ganha o dobro. Beleza? Era isso que eu precisava. É o que eu precisava. É o que eu precisava. Eu tinha uma bolsa de uns 700 euros, mais ou menos, e aí me pagavam uns 1.300, 1.400, não lembro exatamente, mas em torno disso. É que isso era nos 2000, então não era euro ainda, né? Era franco. Enfim, aí acabei ficando. Nisso, quando eu terminei, a Renan me ligou e já me contratou. Então, eu acabei ficando. E aí, claro, eu entrei na área de compras, supply chain. E aí a coisa vai. Você vai começar dentro da empresa, o pessoal vai te identificando, porque lá é tudo um sistema estruturado, de empresa grande. E nisso, enfim, acelerando um pouco a história... Essa colisão entre as culturas, você sentiu muito isso ou não foi um problema para você? Porque a gente, querendo ou não querendo, nosso país é um país um pouquinho diferente. Um pouquinho para ser bem... Mas o Marcos é metido a francesinho, cara. Para ser educado, é um francesinho. Não, mas o que acontece? Primeiro que a gente já tinha uma experiência fora. A gente sabia que a gente tinha que se integrar. Sim. Então, eu, diferentemente da maioria dos brasileiros lá, eu não estava no grupo dos brasileiros. Eu estava no grupo dos franceses. Meus amigos eram os franceses. Então, você se acostuma muito mais rápido, se integra muito mais rapidamente. Tem que ser feito esse esforço. E aí você entende a cultura deles. E isso, evidentemente, tem vantagem e desvantagem como qualquer cultura. Não tem o certo e o errado. Então, eu não tive esse problema. Claro que o primeiro ano sempre é muito difícil, evidentemente. A gente já tinha experiência de morar fora, mas a gente foi com a família. Quando você vai sozinho, é um pouco diferente. Mas, no meu caso, foi muito rápido. E aí, um amigo meu que estudava na Federal comigo também foi para lá. Ele acabou ficando 20 anos na Fórmula 1 também. Então, a gente era bem parceiro, morava junto e tal. Enfim, e aí as coisas acabam acontecendo da própria empresa e me fizeram uma proposta de tocar uma parte da operação na Índia. Era o momento que a Índia, dentro da empresa, estava em expansão. Tinha um investimento de um bilhão de dólares destinados à Índia. Então, eles estavam montando equipe. E aí, eles precisam de gente que conhece como é que funciona a estrutura na matriz e que tem capacidade de entregar. Porque eu sabia que eu ia para a Índia para trabalhar seis dias por semana, doze horas por dia. Esse era o deal. Enfim, e era bem nesse período. A gente já conversava. O Sérgio estava voltando para o Brasil. Isso já estava mais ou menos definido. Eu estava fazendo ponte aérea Paris-Mumbai. A empresa estava em Mumbai, estava mudando para Chennai. E, nisso, quando eu ia mudar, eu me desentendi com o dono da Business Unit. O dono do negócio na Índia. Porque eu ia levar a minha mulher. Enfim, e aí a situação familiar não ia ser legal, a maneira como eles estavam acolhendo. E eu acabei me desentendendo. Então, voltei para Paris. Falei com a minha chefe em Paris. Falei, olha, eu não vou mais. Era assim, cara, Marcos, sai de férias. Pensa, relaxa. Volta. Quando você voltar, se você não quiser ir, eu vou te apoiar. Eu tinha um bom relacionamento. Se você quiser ir, a porta está aberta e tal. E aí, nisso, eu lembro até hoje, nós no telefone, vamos montar a construtora, vamos montar a construtora. Então, beleza. Decidi, voltei de férias. E esse é que ano? 2007. 2007. Nós tínhamos 29. Porra, 2008 explodiu a área imobiliária. É, exatamente. Pegaram bem o burro. A gente que pegou o Lehman Brothers, bem quando a gente veio. É, exato. Nós lançamos o primeiro empreendimento. Tinha 12 unidades. E, cara, a gente não tinha, diferentemente, digamos, era mais um desafio para a gente, porque a gente estava voltando. Eu não tinha empreiteiro, não tinha nada, não conhecia, não é que não conhecia ninguém, a gente tinha alguns amigos aqui locais e tudo mais. Mas, digamos, era tudo novo, de novo para a gente. E não tínhamos receita, digamos, porque, digamos, a gente passou por algumas crises durante esses 15 anos aí da empresa, mas a primeira você não tinha receita. Porque você está vindo com o capital que a gente acabou acumulando ao longo do tempo do trabalho lá, investiu tudo ali. E aí veio o Lehman Brothers, a gente estava começando e a primeira venda que a gente fez, a segunda venda que a gente fez, o cara comprou, já desistiu e a gente, e agora o que vai ser? Será que já vamos quebrar, morrer na casca? Mas deu tudo certo, enfim, mas a gente aprendeu a ser resiliente aí nesse período. Lehman Brothers, o que eles estão falando, foi uma crise em setembro de 2008 com relação aos bancos de investimentos nos Estados Unidos. Isso aí. A grande depressão pós-29. É verdade. É isso aí. Aí, enfim, no final deu certo. A gente sempre diz assim, cara, o empresário aprende a ser resiliente. O empresário brasileiro ainda, né? Mais ainda, porque... É loucura. Cara, a gente já pegou algumas crises aí ao longo do tempo e toda vez a gente segura o fôlego e... Mas a vontade era tua de abrir a construtora ou dos dois, os dois times? Porque ele estava na mecânica. Não, era a minha área... Estamos falando da Habitat, tá? Isso. A minha área... Eu sempre gostei muito de arquitetura. Nunca pensei em fazer outra coisa, né? E até meu sonho, quando eu fui... Tu vê, a vida vai mudando o curso às vezes, né? Porque você vai alincando que são prioridades para você, né? Mas quando eu fui para a Inglaterra, meu objetivo não era voltar para o Brasil, né? Meu objetivo era abrir um escritório lá. Que massa. Entendi. Eu sempre fui com essa intenção. Eu nunca fui com a intenção de ser funcionário lá. Eu fui com a intenção de ter o meu escritório lá. Depois que o tempo você olha as coisas, algumas coisas, estilo de vida das pessoas, é frio o ano inteiro. A pessoa às vezes não entende, mas nove meses por ano, chovendo e frio. É uma hora você fala assim, cara, um equilíbrio na tua vida, fases de vida, enfim, essas coisas. Foi excelente o período lá. Mas eu já queria algo diferente. Então... Não para toda a vida, talvez. Não para toda a vida. Tanto que eu nem contei, mas quando eu estava lá, já em 2004, isso aí, eu estava olhando para abrir uma empresa na Espanha. Com o cara que era o meu... E esse é o meu sócio, que era o meu chefe lá. Entendi. Então, cara, estava sempre... Logo no começo, já estava olhando para ser mandado para o Bahrein para tocar o saguão VIP do aeroporto, não sei o quê. Então, sempre estava buscando fazer alguma coisa diferente. E aí, voltando para o Brasil, aí parei para pensar, tal, o clima do Brasil é legal, a qualidade de vida, essas coisas todas. Apesar de todos os problemas, vamos dizer. Aqui é qualidade de vida. Aqui. Santa Catarina. Santa Catarina. Nem cogitei outro estado. Não iria. Enfim, aí eu falei, cara, vou voltar. E aí, o que eu falei das cinco empresas, era realmente... Ah, ia ter um escritório, ia ter uma indústria de casas pré-fabricadas, com tecnologia, não sei o quê. Totalmente fora do time. E, inclusive, sem conhecer realmente o que é o business. Porque a gente imagina, mas não sabe efetivamente até vivenciar isso aí. Fluxo de caixa, receita, essas coisas todas. E aí, enfim, a minha ideia era começar construindo. E aí, a gente falou, eu e o Marcos, a gente conversou e falou assim, cara, vamos juntar recurso e, em vez da gente fazer uma casa, vamos fazer um prédio. E foi mais ou menos isso. E é assim que a gente começou. Até para colocar, o cara sempre imagina que é mais fácil do que é. É isso aí. Essa que é a verdade. O papel aceita tudo. Cabeça mais ainda. O plan é fantástico. E tem uma questão que eu vim de uma grande empresa. Então, eu tinha um respaldo. Quando você trabalha em uma grande empresa, que você muda e monta o seu próprio negócio. E quando você... Eu não esqueço, até hoje, uma concreteira, uma vez, a gente estava começando. E aí, o cara meio que desdenhou a gente. Ele levou 10 anos depois para entrar, para fazer negócio com a gente. Também levou um castigo. Eu não guardo rancores, eu guardo nomes. Então, mas é assim, você tem um respaldo. Então, você era um cara que tem uma empresa enorme, com faturamento enorme. E, de repente, você não tem nada. Quando você ligava para alguém, você tinha um sobrenome que chamava aquela empresa. O cara sabe quem tu é. Depois, você fica nu. Então, hoje, evidentemente, a gente construiu uma reputação e tal. Mas, quando você começa, você não tem. Você tem que construir tudo do zero. E acho que a reputação é justamente super importante para quem vai empreender. Sempre o que você promete, você entrega, etc. E isso leva tempo. Não acontece da noite para o dia. Sim, porque tem que acontecer com a medida que os negócios vão evoluindo. E ainda mais que o negócio de construtora não é rápido. Porque a gente vende, digamos, para as pessoas, e alguns é investimento e apenas uma parte do capital. Mas, para muita gente, é o capital que ele não tem. Então, a nossa principal moeda é a confiança. Porque o cara, ele confia que, tanto que ele vai ter o dinheiro para pagar a gente, quanto que a gente vai entregar aquilo que a gente prometeu. E isso é a reputação que você constrói ao longo do tempo. É o que dizia o Genaldo, da Dinâmica Sul, que era aqui com a gente também. Ele falava justamente isso, da construção da confiança. A confiança dos dois lados. E que aqui em Blumenau, especialmente, era muito forte. Ter essa relação de confiança muito forte entre construtor e cliente, enfim, entre construtor e fornecedor e tudo mais. Aqui em Blumenau, todas as grandes empresas, elas são altamente capitalizadas. Trabalham todas com recurso próprio. E é difícil de entrar na cidade. Algumas empresas que tentaram entrar de fora, quebraram. Por quê? Porque, historicamente, a gente sempre fez financiamento direto. Historicamente, você tem que construir uma reputação forte para vender. Você não começa... Nem elefante não nasce grande. Ele nasce maior que os outros. Então, a verdade é o seguinte. A gente tem que ir construindo isso ao longo do tempo. E aí a gente vê, por a questão de vencer as etapas burocráticas, edifício demora, comprar o terreno certo demora, fazer o produto certo para o Blumenau é esse edifício. O Blumenau é uma população, digamos, que é apegada ao próprio... A cultura, ao pessoal daqui. Então, isso demora. E, às vezes, você quer chegar, quer começar grande, não vem capitalizado o suficiente. O Sérgio não falou, mas, por exemplo, por que a gente começou a ir à casinha e depois a gente fez prédio? Porque a gente juntou os recursos e a gente tinha o dinheiro para fazer o prédio inteiro. Então, eram as nossas economias. Eu vendia apartamento lá fora, o Sérgio também tinha, tinha trabalho do fora e tal. Então, a gente juntou, a gente veio capitalizado. Se não vendesse, a gente ia construir. Só que a empresa quebrava, porque sem venda ninguém vai para frente. Isso é uma coisa, culturalmente, o Brasil não é preocupado, tão preocupado com vendas, como deveria ser, na verdade. A gente vê o americano, é outra cultura. Marketing e vendas é o começo. O resto vai acontecer depois. Exatamente. Então, enfim, a parte da história é assim. Começou assim. E aí, por que Blumenau? Que vocês não perguntaram, mas aí eu já vou contar para vocês. E tu ia contar a história do cara do... Por que Blumenau? Boa, por que Blumenau? Eu vou deixar o Sérgio contar. Para a gente parecer inteligente agora. Por que Blumenau? Na verdade, eu olhei cinco cidades. Em Florianópolis eu tinha afinidade, inclusive era mais fácil, porque os meus amigos arquitetos se formaram lá e estavam lá. Então, teria muito mais contato lá. Olhei Itajaí, Balneário na época, Blumenau e eu não lembro qual que era. Joinville? Não, era... Tapema, talvez? É. Litoral. Era litoral. E, cara, Blumenau era o mais barato. E aí, o que acontece? Não é que era o mais barato, era o que tinha o menor estoque. Porque, qual que era a minha análise? Eu falava, pô, tipo Floripa, o preço por metro quadrado é maior, vende mais caro, show de bola. Mas a gente começou o filhotinho do grão do elefante. Então, o que eu olhava é que a velocidade de venda em Blumenau era muito grande. As consultoras lançavam e vendiam. Ah, era o menor preço por metro quadrado, mas era compatível com a nossa realidade. Então, eu olhava Florianópolis, achava o mercado interessante, mas eu falava, cara, o cara termina o prédio e está com 25% para vender. Blumenau o cara vende no primeiro mês. Esperanzini naquela época, falei do concorrente, não devia, mas Esperanzini naquela época lançava o prédio e vendia em um mês. Eu falava, é isso que nós queremos. Entendeu? Porque essa era, digamos, o grande motor é a venda, não adianta. Ninguém faz para si próprio, a gente tem um negócio. Então, era, vamos dizer, intuitivo, mas obviamente nem tanto. Tinha uma lógica por trás disso aí. Então, essa foi a grande razão que a gente começou em Blumenau, na verdade. E os terrenos eram bem mais baratos. Hoje é caro. A cidade ainda tinha onde expandir, vamos dizer assim. Hoje está cada vez mais difícil, a gente sabe, mas naquela época ainda tinha áreas boas em localidades que hoje... O preço do terreno mudou muito. Ele era realmente barato comparativamente a outras cidades e hoje já não é mais. Mas ele realmente subiu muito o preço. É uma outra realidade. O mercado mudou, basicamente. São 15 anos, não é pouco tempo, parece pouco tempo. A gente continua se achando guri, mas o tempo passa. Quantos empreendimentos nesse tempo todo? Uns 10. 10? É. E o Vitor Konder, tu falou do Vitor Konder ali. Qual foi a transformação? Por que ninguém nunca enxergou o Vitor Konder? E nos últimos 15 anos o Vitor Konder se transformou? Não é que não enxergou. É que, assim, os terrenos do Vitor Konder sempre foram mais caros e aí houve uma mudança. Mesmo? Sério? Pensando lá atrás. A gente tentou algumas vezes comprar, só que era difícil. E aí houve uma mudança no plano diretor em 2010 que reduziu muito o que podia construir. Então o preço do terreno ficou o mesmo, porque é uma ilusão achar que porque você muda o zoneamento, o preço baixa, não baixa. Não vai baixar. E aí o que você podia construir era muito, muito menor. Então o que acabou acontecendo é que... Isso aí. E de forma geral, as construtoras que são por incorporação, que é o nosso modelo, vamos dizer assim, elas não conseguiam competir. Então, tanto que na época se construiu muito, era Nova Trento, etc. E eles pararam. Basicamente, além de ter parado e ter, obviamente, dividido a empresa, mas mesmo o Torrezani, enfim, todas as outras, acabaram optando em não construir mais no Vitor Kondo porque o índice era muito baixo, podia construir muito pouco, o preço do terreno era muito caro e aí acabava não viabilizando o negócio. Entendeu? O mesmo ocorreu com a Alameda também, um bom tempo, ficou quase 10 anos. É, a Alameda foi isso também. Explodiu, depois parou. Isso, explodiu e depois parece que não tinha mais valor. Não é que não tinha valor, é que não era viável. Entendi. Entende? Então foi uma opção deliberada por parte da prefeitura naquela época, o planejamento, que decidiu modificar o plano diretor e dizer não, ali já está muito adensado. Sim. Graças a Deus, vamos dizer assim, esse entendimento se modificou porque cidades adensadas, elas geram qualidade de vida. Cidades adensadas justificam serviço de qualidade. Entendeu? Então é mais barato porque você pensa o seguinte, se eu vou alocar... Geram qualidade de vida quando o público acompanha também, não tem isso? É, mas assim, se você pensa o seguinte, eu vou alocar, eu tenho que colocar mil pessoas, vamos dizer assim. E essas mil pessoas eu posso colocar em um quilômetro quadrado, um por um, eu posso colocar em 10 por 10. A infraestrutura para essas mil pessoas, em 10 por 10 é muito mais difícil fazer do que fazer em um quilômetro quadrado. É muito mais barato você fazer infraestrutura. Portanto, para o próprio poder público é muito melhor, certo? Mas não só isso. Quando você tem gente andando na rua e olha a lameda transformação que aconteceu graças ali àquela revitalização com as calçadas e tudo mais, começou a sair comércio também. Então é um círculo virtuoso que ocorre. Você tem densificação, você melhora as calçadas, o comércio vicinal começa a aparecer e aí a qualidade de vida começa realmente a florescer. Essa transformação do centro vai acontecer agora, né? Eu acho que tu bem fala, e eu concordo 100%. Começando a ter esses imóveis de volta no centro, o centro começa a ficar vivo de novo, porque senão todo mundo está na periferia e o centro morre e o cara vai fazer o quê? O centro, de forma geral, vamos dizer, sempre foi em todas as cidades do mundo onde concentra serviço. Aí o cara mora longe, 10 quilômetros. Não vou nem entrar aqui na questão específica da configuração, digamos, dos morros geográficas, que a gente só consegue ter uma via que não consegue aprovar nada mais para passar por cima do morro e assim por diante. E aí o cara, ele mora 10 quilômetros, ele tem que ir para o centro. Como é que ele vai? De carro. Então é muito melhor, se você conseguir criar, digamos, vida em volta dos locais onde já tem serviço. Ou seja, as pessoas morarem perto do serviço. Isso inverteu. Realmente, esse entendimento foi uma transformação grande que ocorreu da modificação, foi provavelmente em 2016, que começou a já se falar em policentralidade, enfim. Não vou nem entrar muito especificamente aqui, mas enfim, começou a se falar realmente dessa necessidade de ter o centro vivo e essas coisas todas. Inclusive, foi um trabalho com o Sinduscom, juntamente com o Sindilogias. acabou ajudando, desenvolvendo e entregando para a prefeitura. Tem uma pergunta que eu preciso fazer. Qual? Quando alguém vem conversar comigo, eu vou dizer, ah, você é sócio de alguém da família? Eu falo, só não faz. Corre, o mais rápido possível. Como é que é isso para vocês? Como é que é, junto com a pergunta, ser gêmeo, isso incomoda de alguma forma? Só quando eles me acham parecido com o Márcio. Só quando confundem. Eu vejo que vocês não tiveram uma história juntos. Tipo, vocês tiveram uma história separada. Separados, é verdade. Depois se uniram para fazer a história de vocês juntos. Como é que é tudo isso, cara? Como é que essa falta de respeito por ser irmão, poder falar, ser mais íntimo na hora de conversar com o teu sócio, como é que é essa estruturação? Eu só queria falar um negócio sobre o negócio de ser irmão gêmeo e tal. Só é chato porque hoje o Marcos faz a maior parte com os clientes e às vezes eles vêm falar comigo e eu não sei nem quem é. Isso acontece direto. Isso deve ser muito... Efusivamente, eu olho e falo assim, cara... Não é comigo. Cara, massa te conhecer. Isso já desde a época da faculdade era assim, né? O cara cumprimentava na rua, eu não sabia quem era, eu cumprimentava de volta. É o Univitelinos. Univitelinos, tá. Não, assim, a gente tem uma maneira de funcionar que funciona bem. De vez em quando o pó pega, é normal, mas no dia seguinte, pronto, tomamos uma cerveja juntos, já resolvemos o nosso problema e acabou. Não tem essa, a gente não leva rancor, eu guardo o nome dele e deu. O Marcos é o zangado e eu sou o alegre. Então, não, e assim, com o tempo também a gente foi definindo muito mais claramente as responsabilidades, né? Então, o Sérgio hoje toca a obra, graças a Deus, e eu fico com a parte administrativa, todo financeiro, toda a parte de vendas e tal. Então, e aí a gente sempre troca figurinha, né? Porque é muito isso, as ideias e tal. Então, funciona bem. E a gente sabe se respeitar. É evidente que de vez em quando tem uma raca-raba, mas isso não é nada demais. A gente sabe, e aí a gente aprendeu, e talvez porque a gente foi criado dessa maneira, a ser extremamente profissional. Então, a maneira de atuar nossa, ela é extremamente profissional dentro da empresa. Não tem um que vai matar e o outro... Não tem. A coisa, cada um tem que fazer o seu serviço, é feito e acabou. Não tem discussão. E quando há divergência, o tempo é o senhor da razão. É isso aí. Então, quando a gente não consegue um consenso, dá um tempo. A coisa vai decantando. E aí, daqui a pouco, a gente vai chegar no consenso. É só uma questão de conversa, deixar um pouco, ter uma visão um pouco diferente, olhar outras coisas, e a gente acaba construindo esse consenso. Agora mesmo, semana passada, duas semanas atrás, a gente estava empolgado em comprar um terreno, eu mais ou menos. Foi, foi, foi. E a gente acabou dando uma segurada por diferentes razões. A gente ponderou. Porque é tudo uma questão de você ir ponderando quais são as prioridades. Eu acho que são duas coisas que eu queria falar sobre isso. Um é alinhamento de longo prazo. Então, a gente conversa muito. A consultora é um negócio de longuíssimo prazo. A gente costuma dizer que o ciclo completo é 10 anos. Então, tudo que a gente fizer hoje, a gente vai estar terminando de receber daqui 10 anos. Então, se você está com 25 anos, você vai ter 35 quando eu estiver terminando o projeto que eu estou começando hoje. Parece brincadeira, mas não é. É muito longo. Então, a nossa conversa realmente é muito de longo prazo. E aí, claro, pontualmente a gente tem divergências. Mas eu costumo dizer assim, cara, eu venho com a ideia, planto na cabeça do marco, daqui a pouco ele vem com a mesma ideia. Eu costumo dizer o seguinte... Fica ele dormindo e planto lá. Eu costumo dizer o seguinte, os projetos é o Sérgio que faz, né? Mas eles só ficam bons porque eu critico. É bem estruturado essa parte. Então, cada um cuida do seu e nas decisões que são... Ele dá parte técnica e ele dá parte administrativa. A gente troca muito, o tempo todo. Porque, digamos, inovação, vamos dizer assim, ela vem da troca de ideias. Sim. Certo? Então, ela funciona muito bem com a gente. A gente está sempre conversando com muita gente, não só entre a gente, evidentemente. A gente gosta de abrir o leque e ouvir pessoas. E aí, a gente bate bola. Debate. Bate bola o tempo todo. E é assim que as coisas vão surgindo. Aí fala uma coisa, aí vai lapidando. Um traz mais para um lado, o outro traz mais para o outro. E a gente vai procurando o caminho. A gente vai procurando o caminho para realmente fazer algo que a gente considere legal, inovador, que estimula a gente. Porque eu falei do desafio. Eu acho que, digamos, o que move a gente, certamente o que sempre moveu foi o desafio. Empreender é um desafio. Mas o desafio não surgiu de hoje. Foi morar fora com 14 anos e pegar uma nova cultura, se integrar. Depois voltar para o Brasil também. Era tudo novo de novo. Parece pouca coisa. Mas realmente a gente chegou totalmente fora do nosso meio. Ir para fora de novo. Tudo se modificou. Enquanto vocês estavam lá fora. Ninguém ficou esperando vocês. Tudo se modificou. A gente saiu do Brasil da imperifação e voltamos para o Brasil do plano real. Era um mundo diferente. Eu lembro que eu escrevia para os meus amigos aqui da época do colégio. Falava, cara, os caras financiam uma casa em 25 anos. Aqui era 36 meses no máximo. Porque não tinha como. Loucura. O dinheiro era... Isso torna a pessoa resiliente também. No fim das contas, com facilidade, você te adapta. Não te adapta, não. Mas vai ajustando as dificuldades. Vamos dizer assim. É muito mais fácil lidar com ela. Depois de passar por tantos desafios assim. Deixa eu perguntar. Quero fazer uma pergunta rápida. Coisa de quem não entende muito do ramo. Mas vocês falam em 10 empreendimentos em 15 anos. É um ritmo conservador, eu podia dizer, ou não? Não tem nada a ver com... Não. Primeiro que o Brasil é um país de ciclos. E a gente viveu o período da dona Dilma. Que eu acho que alguns aqui já reclamaram. A gente falou bem do reclamar. A gente fala bem. Então, evidentemente, muito pé no chão. A gente é muito pé no chão. Toda obra que a gente lança, a gente está capitalizado para fazer. Então, isso é parte da nossa estratégia conservadora. A gente poderia ter arrojado mais? Poderia. Mas não é o nosso foco. O nosso foco é ir fazendo. A gente está num processo de crescimento. Nós lançamos aí nos últimos anos. A gente tem lançado um prédio por ano. O que a gente tem aumentado o tamanho dos empreendimentos. Porque não é só o número de empreendimentos que conta. É a complexidade do empreendimento em si. O número de metros quadrados. O número de unidades. De 12 apartamentos? Isso. Hoje a gente está com mais de 400 apartamentos em obra. E tem um empreendimento que foi lançado agora que tem 200... 231 esse aí. 231 unidades. E esse empreendimento foi um sucesso absoluto. Em seis horas a gente reservou o prédio inteiro. Que massa. Então, porque a gente foi entendendo algumas coisas de mercado. Então, é parte do processo. Que é o prédio que vai ser erguido no terreno de onde saiu aquela árvore que foi para o Rabiru. É isso, né? Exatamente. Para quem não sabe... Onde é que é? Eu não sei. A Habitar... Ganhou visibilidade agora ultimamente porque fez um transporte... Um transplante de árvore, né? Era uma... Sibipiruna. Ah, uma Sibipiruna. Exatamente. São quatro árvores que a gente transplantou. Todo mundo sabe de uma só, né? Mas a gente transplantou quatro árvores. Exato, exatamente. Porque são árvores de grande porte. Acho que é isso que tem que ser dito, né? Ontem a gente estava terminando o transplante... É, levou o dia inteiro, né? O transplante... É, estávamos terminando o transplante de uma árvore. Ela pesa 54 toneladas. Só para dar uma escala do que é isso, é tipo 27 SUVs empilhados aí um em cima do outro. Loucura, né? Então, digamos, não é um transplante de uma árvore em qualquer... Que a madeira pesa tanto, né? Como assim? Então, a gente tem a Sibipiruna, acho que a gente tinha mais de 30 pessoas envolvidas no processo aí. Então, é algo realmente significativo. Foi legal. Era um terreno da família, um terreno do meu avô ali. Até um vizinho... Agora que a gente fez, os vizinhos ficaram super amigos nossos mesmo. Eles vêm lá bater papo e tal e contar as histórias e tal. Porque tem gente ali na rua que mora há mais de 50 anos. E aí até a gente não sabia se tinha sido o meu avô que tinha plantado ou não. E, na verdade, ele falou que foi a antiga proprietária da casa, que era a dona Marisa, que plantou a Sibipiruna. Então, ela tinha mais de 50 anos. Caraca, que massa. E aí, enfim, foi algo que a gente quis fazer. Porque meu pai, ele sempre gostou muito de árvore, vegetação, natureza, né? De forma geral. E aí, quando surgiu a oportunidade, a gente já tinha esse terreno, vamos dizer assim, no pool aí da família. E a gente decidiu fazer o empreendimento. E a gente falava, o que nós vamos fazer com as árvores? Então, eu tinha desenhado um outro projeto, inicialmente, do que agora a gente está construindo. E a ideia era sempre, eu ia circulando as árvores e tentando preservar o máximo possível. Mas, obviamente, tem um prédio, ele tem caixa de garagem, ele tem essa quantidade. A gente precisa, digamos, ocupar uma parte. Lógico. Tem uma hora que a engenharia tem que superar a arquitetura, né? Mas aí, é mais ou menos isso. Só que aí, o que acontece? A gente olhou e falou assim, ok, eu vou preservar essa parte aqui que eu consigo preservar. E essas daqui que ficaram, que são grandes e são importantes, essas nós vamos transplantar. Então, partiu da gente, realmente, e aí foi uma negociação com a FAEMA, SEMAS, enfim. SEMAS, agora. Que a gente acabou se oferecendo para fazer. Eu preciso fazer quatro perguntas e vocês são dois e a gente não vai ter tempo, eu acho. Não, vai dar tempo sim. Vai dar tempo sim. Quem foi o mentor ou uma inspiração? Eu acho assim, a gente não teve mentor dentro da empresa. Ele está respondendo a gente em dois. É, porque eu tenho opinião própria. Mas ele vai ter a minha opinião. Não, mas eu acho assim, acho que meu pai é um... Ele inspirou, eu não vou dizer que ele é um mentor no sentido que a gente não teve uma orientação profissional. Mesmo quando a gente montou a empresa, a gente sempre tocou tudo muito sozinho, né? Mas quando eu olho, nós somos três irmãos, os três tiveram sucesso na vida. Então, isso vem muito da formação, né? E eu acho que é nesse sentido que eu diria assim, ah, meu pai é inspiração nesse sentido. E ele é uma pessoa que ainda me inspira porque ele faleceu uns quatro anos atrás e ainda hoje ele era alguém conhecido aí no meio empresarial. E o pessoal vem falar, os vizinhos, todo mundo vem falar, teu pai era um cara muito legal. Então, isso é o tipo de coisa, é o testemunho genuíno, né? Que você recebe. Meu avô era um cara muito legal, meu pai era um cara muito legal. Eu não sei se eu sou um cara muito legal. O futuro vai dizer. O outro irmão trabalha com vocês? Não. Ele não tem ciúme? Ciúme do quê? Não. Tipo assim, porque querendo ou não... Cara, a gente tem uma amizade muito grande. Todos os três. Só que meu irmão mora fora, ele mora no Qatar hoje. Então, na verdade, ele saiu... Quando a gente saiu para ir para a Espanha, ele também foi. Só que ele é mais velho. Então, ele já foi para fazer faculdade. De lá, ele até tentou voltar para o Brasil, não deu certo. Terminou... Ele estava na Inglaterra. Da Inglaterra, cara, foi para a Rússia. Da Rússia foi para a Moldávia. Ele trabalha com o quê? Marketing. Marketing. É difícil olhar, né? Tipo, dois irmãos estão tão juntos e o outro... A gente tem uma amizade muito, muito boa. Isso é algo... Acho que o Marcos falou tudo em relação ao meu pai. Isso era o que ele falava. Cara, é o que tem valor. É família. Então, a gente tem uma amizade muito grande nós três. É algo que realmente é muito, muito forte. E, claro, a gente se fala pouco, porque nós não somos muito gente que está no telefone batendo papo. Mas quando a gente se encontra, cara, é show de bola. Que bacana. Responde. Porque ele não respondeu por ti. Não, mas nesse caso, eu acho que... Cara, meu pai foi específico quando a gente montou. A gente até queria, pensa. Um cara com uma experiência de negócio e tudo mais. Mas ele falou, cara, eu estou fora, basicamente. É de vocês. Se virem você. Não, ainda bem. Porque a gente ia brigar demais com ele. A nossa visão era muito diferente. A nossa visão era muito diferente. Ele veio da, digamos, década de 70, 80, 90, enfim. E a gente está com uma visão um pouco diferente em relação às coisas. Meu pai falava assim, caixote e vende. Eu nunca esqueci. Era lógico. Anos 80, anos 90. E isso era tudo que eu não queria fazer. Porque a gente quer fazer uma arquitetura que encanta, que contribui para a cidade. São as coisas que a gente se conecta com os arquitetos. Ainda mais se você bebeu de uma água diferente. E continua essa experiência fora. A gente vai ainda olhar muito lá para fora para trazer ideias. Então, ele foi, digamos, ele foi a grande referência para a gente em termos de como se portar. Do que é importante. Da visão de longo prazo. Veio por osmose. Ele não chegava assim, filho, você tem que pensar assim. São as lições que são passadas ao longo do tempo. Mas hoje, eu ensino para eles, cara, reputação, pensamento de longo prazo. Subminarmente, você vai se colocando nas mensagens para eles. Claro, depois cada um desempenha. Cada adulto toma as suas próprias decisões. Faz as escolhas. Mas, digamos, a formação veio ali. Então, isso... Eu acho isso muito legal. Geralmente, você pega três, quatro pessoas de forma diferente. Mas quando a educação é forte dentro de casa, vão ser diferentes. Mas as escolhas e a inclinação ética vai ser igual. É isso aí. Eu acho que isso é muito importante. A maior dificuldade... Agora ele começa. A maior dificuldade ou uma péssima escolha. A maior dificuldade é todo dia levantar e levantar a obra. O cara é tomando um cigarro e bebendo bisque. Não, a obra é bem tranquila. Bem tranquila. Super. Meu vô era metido ao construtor, cara. Ele jogava um paralipípedo na cabeça de cada um por semana, cara. Assim, eu acho que o grande desafio é o próximo. Porque a gente tem vários. A gente está fazendo aí, provavelmente, uma das maiores contenções do sul do Brasil, do ponto de vista de obra. É complexo, difícil. Mas, cara, eu sempre falo lá na obra. Duas coisas eu falo. Um, pergunto para todo mundo que chega e fala, tu sabe como é que come um elefante? Ninguém sabe, né? É um gorila, não é? Não, é um elefante. Como é que tu come um elefante? Pedacinho por pedacinho. Então, a gente vai pedacinho por pedacinho e vai vencendo. Claro, com planejamento, essas coisas todas, né? E a outra é a Lady Clark, né? Lady Clark é... Conhece a Lady Murphy? Sim, óbvio. Tudo que pode dar errado, vai dar errado. Sim. A Lady Clark é tudo que pode dar certo, vai dar errado. Então, a obra é assim. É, claro que é assim. Eu não sabia. Murphy era um otimista. É. Entendi. Entendi. É basicamente isso. Entendi. Então, tipo, a gente tem desafios, mas a gente gosta, na verdade, dos desafios. Então, eu confesso que eu olho para trás, se tu me perguntar, eu não lembro mais. Porque foi estressante? Foi. Mas, cara... Ficou lá atrás. Ficou para trás, vencemos aquela etapa, vamos para a próxima. E é assim que a gente sempre se moveu. Então, é isso aí que eu tenho para falar. É, eu tenho um... Sim, são vários, né? Mas, assim, um negócio que marcou muito a gente, e aí eu lembrei do meu pai, né? Quando a gente foi entregar o primeiro prédio, e aí a gente tinha contratado um fornecedor de portas. Enfim, a gente veio com uma visão, ah, vamos ajudar as pessoas, tal. E ele era um cara que tinha dado certo, tinha falido, enfim. E a gente contratou o cara, esse cara deixou a gente na mão, basicamente. Eu lembro até hoje que eu ia lá na fábrica dele... Hoje ele está enterrado em uma das obras. Ele é parte da sapata de um prédio. Tem lá, ele ficou meio assim, ah. Mas ele... Enfim, a gente entregou o prédio praticamente no último dia, e a gente xingava, né? É desgraçado, tal. E aí meu pai falou, onde é que vocês erraram? Eu disse, como onde a gente errou? É o desgraçado, não, onde vocês erraram. Então fica a lição aqui, que eu queria deixar, que é o seguinte. Você é responsável por tudo que acontece na tua vida e na tua empresa. Independente, pode... O cara, o teu funcionário... Não interessa. A culpa é tua. Sempre vai ser tua. E assuma tudo que aconteça. Não adianta reclamar com o outro. Não terceirizar a responsabilidade. É isso aí. Por algo que tu escolheste, né? É isso aí. Acho que... A gente já desconfiava. Isso aí. Mas queria ajudar. A gente... Né? Tipo, alguma coisa diz, né? A gente era mais inocente, vamos dizer assim, né? Então, essa coisa de, ah, vamos ajudar. Bicho, as pessoas se ajudam. Se autoajudam. Exato. Oportunidade pra um cara que tem 40 e poucos anos, já passou na frente dele. Não é que ele nunca teve a oportunidade. E assim, não tem. Não tem como ajudar quem não quer ajudar. É isso aí, entendeu? Tipo, ah, porque eu vou... Não, não adianta. Ele deixa ele... Ele tem que se quebrar todo. Aí, quando ele levantar a mãozinha, tu até pode ajudar. Mas lá, quando ele levantar a mãozinha... Hoje, a gente se move pro profissionalismo. Nossa. Bacana. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria? Essa eu preparei. A gente tem que mudar as perguntas, rapaz. A gente tem que fazer umas 20 perguntas. E a sorteia. Tem que sortear. E as outras eu sabia, mas essa eu não sabia o que responder. Tá todo mundo se preparando já pras perguntas. É brincadeira. Eu acho o seguinte, mais pra frente, a gente tá com algumas coisas, investimentos em área de locação, vai acabar vindo no negócio. Mas ainda é ramo imobiliário, né? Mas é dentro do ramo imobiliário. Mas eu acho que mais pra frente, um negócio que eu teria vontade de fazer é justamente fomentar o empreendedorismo. Massa. Com investimento, com... Então, um pouco o que você faz em startup, não necessariamente startup, pode ser venture capital, a gente não sabe. Enfim, eu não sei hoje. Mas eu diria assim, se eu fosse fazer alguma coisa diferente, com experiência que a gente acumulou... É o valor que tem, no que vocês têm, muito mais do que o próprio dinheiro. É realmente esse saber como foi pra chegar até aqui. Exatamente. Conhecimento todo. Então, eu acho que assim, chega o momento da vida, mais pra frente, talvez daqui uns 10 anos, que a gente vai dizer assim, cara, talvez a gente vai continuar, não vou parar nunca, né? Eu acho que a coisa do empreendedor é que uma vez que ele tá dentro, ele não para. E se tu para, tu adoece, né? É, aí tem que achar outra coisa, tu não vai parar, tem que achar outra atividade, né? Só mexer com areia na praia não vai dar certo. Então, eu acho que o caminho seria esse, eu diria assim, é buscar coisas pra investir, onde você olha mercado, estuda, vê se faz sentido, coloca um dinheiro, corre um risco, e às vezes vai dar certo, às vezes não dá, e fazer trabalhar pra dar certo. Como o Rafael bem sabe, né? Às vezes dá certo, às vezes não. É, é. E nas duas é bom, de alguma forma. Sim, cruel às vezes, mas os dois ou ganham ou aprendem, né? Exato, é. O Sérgio? A gente já, às vezes, conversa sobre essas coisas, né? Acho que eu só complementaria aqui, a gente olharia algo que fosse escalável, receita recorrente e margem. Então, acho que isso é algo que... É o tripé do sucesso. E isso é algo que nós não sabíamos, mas que hoje a gente sabe. Então, certamente, se eu fosse empreender de novo, no final das contas, é uma... É a dedicação do teu tempo, da tua vida, certo? E às vezes você pode trabalhar muito certo, muito honesto, tudo certo, e continuar pequeno. Ou você pode ter um negócio com o mesmo, digamos, esforço diário, de recorrência, de trabalho, e ter uma escala gigantesca. Então, isso foi o que a gente aprendeu, que hoje, se eu fosse olhar um negócio, eu não tenho algo... Eu sempre fui apaixonado por arquitetura, construção, essas coisas. Então, eu lembro, quando eu gostei disso aí, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu entrei numa casa em construção na frente da minha casa. E desde então, eu lembro, com 13 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com arquitetura. Que massa. Então, isso era algo sempre presente para mim. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Mas hoje, se eu fosse fazer, e a gente já conversa sobre investimentos, a gente gosta muito da questão de investimentos, porque, cara, ele transforma o mundo. Então, você gera riqueza para o país, gera riqueza para o indivíduo também, para as pessoas, oportunidades, enfim. Então, só que hoje, esses três pilares ali seriam algo que eu analisaria. Não sabe exatamente onde, mas tem que ter esses três pilares. Isso é importante. É uma questão básica. Se tu ganhasse um DeLorean e pudesse voltar... Vocês são da minha época, vocês sabem o que é o DeLorean. Nem todo mundo que senta aqui sabe o que é o DeLorean, mas dá para falar. Eu vi num filme retrouxa voadora. Bom, esse é o principal. Pô, deve ter dado certo isso. O que você falaria para você com 19 anos na Espanha, né? Eu já estava no Brasil. Ah, eu já estava no Brasil. Eu já tinha voltado, estava na faculdade. Assim, eu fui um cara muito... Avisa teu professor que... Não, eu fui um cara muito ativo, querendo vencer as etapas. Então, quando eu estava na faculdade, eu queria terminar a faculdade. Quando eu me contratei, eu queria subir. Eu era ansioso, muito focado e muito trabalho. Então, eu curti pouco, relativamente. Então, eu diria assim, não tenha medo de empreender. Acho que esse é o primeiro. Corra riscos. Acho que é fundamental. Eu digo em casa, para as minhas filhas, vocês têm que ser empreendedores da própria vida. Sim. Primeira coisa. Então, quer ir morar fora? Porque, às vezes, a gente vincula o empreendedorismo ao dinheiro e não é. Empreendedorismo começa pela própria vida. Quer estudar nos Estados Unidos? Quer estudar na França? Quer estudar na Itália? É protagonismo, né? Tome o risco, corra o risco. Assuma a responsabilidade. Tenha visão, corra o risco. E tenha competência de atingir aquilo que você se propõe a fazer. Então, eu acho que isso é a coisa. Então, eu aproveitei pouco, mas eu fiz bastante coisa na minha vida. Então, eu não tenho nenhuma... Eu não olho para trás e digo assim, ah, que pena. Mas eu podia ter curtido um pouquinho mais. Aí, quando a gente fala do meu pai, que ele não deu moleza, foi isso aí mesmo. Então, a gente trabalhava. Eu olho para trás e falo assim, cara, trabalhava muito. Na Inglaterra, eu tinha dois empregos na área de arquitetura. Então, eu entrava no emprego às oito da manhã, trabalhava até cinco horas da tarde. Desculpa, entrava às nove, era nine to five. Entrava às nove, pegava o metrô às oito, trabalhava às nove, entrava às nove, trabalhava até às cinco, pegava o trem, ia até um outro trabalho. Trabalhava aí das cinco e meia a seis horas até onze e meia da noite, que era o último trem. Pegava o trem uma hora, chegava meia-noite e meia em casa. Então, cara, sempre trabalhei muito. No Brasil também, eu trabalhava em dois empregos também para juntar dinheiro para poder ir para fora. Então, eu não vou dizer que eu curti pouco, porque a gente sempre foi pessoas de metas e desafios. Então, cara, tinha isso claro para mim. Então, eu ia dizer, cara, vai fundo, velho, vai dar certo. Portanto, às vezes, arroja mais, entendesse? Porque o ser humano, ele é cheio de sonhos e muitas vezes ele deixa de realizar por receio que pode não dar certo. Seja pé no chão, porque a gente costuma dizer, tem que ser um otimista cauteloso, principalmente nas nossas condições de mercado, que elas variam muito e um dia está bom, outro dia está péssimo. Mas seja otimista cauteloso e toca o pau. Maravilha. Que massa, cara. Caraca, e passou isso em dez minutos, cara. Estão em dez? Uma hora e dois minutos. Mil, duas, passamos dois minutos. Eu avisei que o Sérgio falava demais. Os dois falaram bastante. Pancho, obrigado demais, Sérgio. Eu que agradeço, eu que agradeço aos dois também. Era muito legal saber a história de vocês. Tipo, quem não sabe, são irmãos gêmeos. Quem ainda não entendeu, são irmãos gêmeos. Galera, obrigado. Não esqueçam de comentar. Diga o que vocês acharam da história de cada um. Acho que é muito importante. Rezes sociais. Sigam, arroba punch com br, arroba real rafasilva, arroba... Grupo Habitat.net. Grupo Habitat.net. Não querem dar o pessoal? Então tá bom. O pessoal é fechado aí. Então tá bom. Ah, não adianta, né? Podcast, arroba podcast ATDQN. É novo, recente podcast ATDQN. Obrigado demais. As iniciais do nome. Tamo junto. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, abraço. Valeu, pessoal.